Nunca podia entrar no hospital para ver, na UTI, porque não podia entrar. Só dois meses para me dar força. O mundo não será o mesmo depois da pandemia. O coronavírus causou mais de 3 milhões de mortes. O Brasil ultrapassou o número de 500 mil vítimas de covid-19, a tragédia deixa marcas. Mas há muitos motivos para ter esperança de dias melhores. Em Santa Catarina já foram aplicadas mais de 3 milhões de doses da vacina contra o coronavírus. O imunizante é o único caminho seguro para controlar a pandemia. Quando eu me vacino, eu não só me protejo, mas protejo o próximo que está comigo. É o grande benefício realmente quando eu faço uma campanha vacinal para vacinar toda uma população. É o ganho coletivo. Aqui no estado, a meta é vacinar todos os catarinenses até o mês de outubro. Em nível nacional, o Ministério da Saúde pretende imunizar toda a população até o fim do ano. Todas as vacinas aprovadas pela Anvisa são seguras. E não há motivos para escolher este ou aquele imunizante. A diferença entre as marcas é que algumas usam o vírus vivo. Outras usam o vírus inativado ou uma tecnologia própria para que o corpo produza anticorpos. Mas o mais importante a ser considerado é que todos os fabricantes têm resultados eficazes. Todas as vacinas são boas. Todas as vacinas são eficazes. Então, a vacina melhor é a que eu conseguir fazer. Porque o importante é a gente conseguir vacinar a nossa população para poder parar de ter uma grande circulação do vírus e a gente conseguir andar sem máscara, conseguir voltar a ir para um show, conseguir voltar a frequentar restaurante sem estar preocupado que vou ter que chegar cedo porque esse ano eu não consigo mesa, vou conseguir fazer os eventos culturais, as universidades voltarem. Porque como eu consigo colocar 40 mil alunos numa universidade sem estar todo mundo vacinado? Então, vamos pensar que o benefício da vacina é para que a gente volte a ter uma vida normal ou relativamente normal ou o mais normal possível. As vacinas são importantes, fundamentais. Todas elas têm um importante grau de proteção. Os estudos mostram altíssimo grau de proteção, especialmente contra casos gravíssimos, contra a questão de óbito. Então, é importante a vacina, seja ela qual estiver disponível. A vacina boa é aquela que está no braço. É importante frisar que com apenas a primeira dose, ninguém fica imune ao coronavírus. O deputado estadual Vicente Caropreso, que também é médico, destaca que a segunda dose é indispensável. Sem a segunda vacinação para quase todas as vacinas, a pessoa não fica imune e pode contrair a doença. E, além disso, existe um período depois da segunda dose da vacina em que a pessoa está ainda sem a imunidade. Então, geralmente, três semanas depois da segunda dose é que as pessoas ficam imunes à doença. Então, vamos colaborar, vamos anotar no calendário e até a não existência da imunidade, vamos nos cuidar. Quem já tomou a vacina, como é o caso da Mariana, só tem a agradecer. Ela foi vacinada por causa da profissão, tomou a primeira dose e está à espera da segunda. Eu fui trabalhar sem saber que seria vacinada e aí, então, fui informada que, por conta do meu emprego, já estaria num grupo que poderia se vacinar naquele dia mesmo. Então, foi, assim, uma surpresa muito boa. Não sei nem descrever, assim, a felicidade de saber que eu seria vacinada. Nossa, eu nem esperava por isso. Então, foi uma surpresa maravilhosa. A distribuição das doses e a vacinação no Estado tem sido acompanhada de perto pelos deputados estaduais, que estão em análise na Assembleia e alguns projetos de lei que foram elaborados para garantir transparência na imunização. Um deles cria um sistema de rastreamento das doses e de identificação da população vacinada. Outro estabelece procedimentos que dão mais segurança ao cidadão, como a permissão para registrar o recebimento da vacina. Nós temos tido, de forma constante, essa cobrança em relação à vacina, aos grupos prioritários, à retomada da vacina por idade, quando ela esteve suspensa. O que nós queremos é que ande rápido. É isso que é o importante e o fundamental. É claro que ande dentro dos critérios, cumpra o Programa Nacional de Imunização, mas mais do que olhar nessa questão de... A própria transparência que é importante, mas o chave nesse momento é essas vacinas irem para o braço das pessoas e salvarmos vidas. Isso que é importante e fundamental, claro, dentro daquilo que estabelece os planos de imunização, tanto municipal, estadual quanto nacional. A pandemia ainda não acabou. O coronavírus exige que todos tomemos cuidado. Use máscara, tome a vacina. Pense na sua família, nos seus amigos, no coletivo. Com todos fazendo a sua parte, em breve poderemos voltar a ter simples liberdades que nos fazem falta. Legenda Adriana Zanotto